Dia 2 de junho no Et, tem a abertura dos festejos juninos na Bahia, no Galinho com 8 grandes atrações nacionais. Mas o Galinho também é tradição. Ele traz todo aquele clima da época mais esperada do ano. Tem Vila Junina, tem forró no Coreto, comidas típicas e tem o consagrado concurso de quadrilha com mais de mil dançarinos realizando um verdadeiro espetáculo junino. Acesse o galinho.com.br e saiba mais. Vem sentir a emoção no Galinho. 2 de junho no Et.